Olá, eu sou Simone Albano, profissional de educação física. E hoje nós vamos dar um giro por São Paulo. Eu quero saber se as pessoas conseguem deixar a rotina de trabalho mais ativa. E eu vou indicar várias formas de deixar o dia a dia do trabalho com mais qualidade de vida. Vem comigo? Estamos aqui em uma empresa em São Paulo. E eu quero falar com o pessoal do atendimento para descobrir o que eles fazem para ter uma rotina de trabalho com mais atividade física. Eu vou falar com a... Viviane. Viviane, quantas horas você trabalha aqui e qual a sua rotina de trabalho? Eu trabalho oito horas. E a rotina é fazer orçamento, atender o cliente. A gente movimenta bastante na loja. Você pode ver que a loja é grande. Atendemos no caixa, ajudamos na retirada de receita. Então a gente sempre está movimentando aqui na loja. Que bacana! Isso é muito bom, porque grande maioria das pessoas passam mais de quatro horas sentado. E isso não faz bem para a coluna. Tem alguma dor de coluna, Viviane? Não, eu não tenho dor na coluna. Inclusive nas pernas, nós temos o apoio de pés também para o descanso. Então eu não sinto nenhuma dor. Que ótimo! Vamos fazer o teste do agachamento com a Viviane? Vamos ver como ela levanta da cadeira? Vamos lá? Quero ver como você está levantando. Ótimo! Eu vou te dar uma dica para você usar mais os músculos e ter mais eficiência no sentar e levantar. Senta para mim, Viviane. Então vamos lá. Antes de... Você não vai fazer o balancinho, porque o balanço você rouba um pouquinho. Então o que você vai fazer? Afasta um pouquinho as pernas, pressiona o pé e levanta sem balançar o corpo. Para cima. Ah, e essa mãozinha? Vamos tentar sem a mãozinha? Vai. Põe a mão aqui, junta a sua mão assim para frente, pressiona o pé e sobe. Ótimo! Não faz diferença? Muita diferença. Então, toda vez que você for sentar e levantar, tenta fazer dessa forma. Já vão ser uns 30 agachamentos por dia. Ok. Qual o seu nome? Thaís. Thaís, você gosta de praticar exercício físico? Eu até gosto, mas no dia a dia, com a rotina de trabalho, casa, família, é meio complicado. Eu tenho uma boa para você, Thaís. Nós vamos fazer exercício físico no trabalho. Sabia que é possível? Não. Você utiliza escada? Aqui tem escada? Como funciona? Tem escada, mas normalmente nós evitamos a escada usando o telefone. Ah, então que tal nós usarmos 5 vezes por dia a escada? Acho que pode ser uma boa. Vamos mostrar para mim onde é a escada? Vamos começar? Já estamos aqui na escada da empresa, no último lance. E eu vou dar uma dica para ela para utilizarmos a escada com o objetivo de exercício físico. Então, nós não vamos usar o corrimão. Como ela está de anabela, não tem perigo, as articulações estão seguras. Vamos comigo? Vamos lá. Então, bora lá. Junta as mãos. Isso. Firma bem o braço, não deixa balançar. E aí a gente sobe. Direita, esquerda, direita. Isso. Bem firme. Muito bom! Eu estou agora no telemarketing da empresa. E eu vou perguntar ao pessoal o que eles têm feito de exercício físico no ambiente de trabalho. Qual o seu nome? Damaris. Damaris, eu estou vendo que todo mundo aqui tem uma bolinha na mesa. Vocês usam para algum exercício físico? Não. Será que o pessoal topa fazer um exercício comigo, Damaris? Acredito que sim. Vamos lá, pessoal? Bora lá, pessoal? Vamos. Pega a bolinha. Mão direita. Mão direita. Mostra a mão direita. Aí! Então, nós vamos apertar. Aperta. Muito, muito, muito. Soltou. Aperto. Muito, muito, muito. Soltou. Agora eu tenho que apertar mais do que as duas vezes. Vai. Soltou. Mais uma. Soltou. Vocês fizeram com a mão direita ou esquerda? Direita. Ótimo. Então, agora eu levo para a esquerda e vocês vão ver a diferença que dá uma para a outra. Vamos lá. E aperta. Segura, segura, segura. Soltou. E aperta. Segura, segura, segura. Soltou. Aperta. Segura, segura, segura. Soltou. Mais uma. Segura, segura, segura. Soltou. Esse simples exercício pode te ajudar a evitar tendinites e problema no punho. Ainda mais vocês que digitam muito. Então, a partir de agora, três vezes por semana, cinco apertadas com cada mão. Combinado? Combinado. Estamos agora no laboratório da empresa. Como vocês podem ver, eu estou toda paramentada. E eu vou ensinar um funcionário, um colaborador a fazer um exercício para o abdômen. Já que aqui eles ficam muito tempo em pé e eles andam muito de um lado para o outro. Vou falar com o Gilson. Gilson, topa aprender a fazer um exercício para o abdômen que vai te ajudar no dia a dia aqui no seu trabalho? Sim, claro. Com certeza. Vamos lá. Gilson, é bem facinho. Esse apoio aqui, esse suporte, vai te ajudar a manter a coluna neutra. O que a gente fala de coluna neutra? São as curvaturas naturais da coluna. E, bora lá, encosta aqui para mim. De frente para lá. Isso. Dessa forma, nós vamos conseguir ativar o abdômen dele usando o ar. O ar é como se fosse a resistência. Então, você vai ter que soprar com muita força. Então, coloca os braços para frente. Você vai puxar o ar. Solta o ar com muita força, puxando o umbigo lá para dentro. Um. Gilson, tem a barriga durinha. Você é mais legioso? Não. Puxou o ar. Desencosta da minha mão. Isso. Eu preciso sentir esse abdômen desencostado, meu dedo. Puxou o ar. Desencostou. Isso. E agora, você faz mais uma, pensando que esse abdômen é o que vai proteger a sua coluna. E... Isso. Mentaliza. Isso é neurociência. Quanto mais a gente faz pensando, melhor é a ativação muscular. Soltou o ar. Ótimo. Muito bom. Sentiu aí o abdômen? Senti. Senti bastante. Legal, não é? Dá para fazer, não dá? Dá, com certeza. Relaxa bastante. Eu achei interessante. Legal. Agora, nós estamos aqui na Zona Sul, um local que circula muitas pessoas, muitas empresas, muitos shoppings. Vou abordar alguém e eu quero saber o que eles têm feito na rotina de trabalho para melhorar a qualidade de vida e aplicar mais o exercício físico. Eu estou aqui com a... Jimena. Você trabalha, você vai para o trabalho a pé, de carro, de bicicleta? Eu moro muito pertinho de onde eu trabalho, então eu vou a pé, sim. E no trabalho, você consegue fazer alguma atividade física ou você fica muito tempo parada? Muito tempo parada. E fora, lá no trabalho, tem escada, tem elevador? Não. Não? Não. Faz alguma atividade física fora isso? Faço duas vezes por semana na natação. Natação. Ótimo, obrigada. Muito bom. Qual o seu nome? Raíza. Raíza, você trabalha aqui perto? Trabalho. E você vem como para o trabalho? Carro, bicicleta, pé? Eu venho, parte no transporte público de trem, porque eu moro muito longe, e o resto de bicicleta. Que legal. E você tem usado aquele aplicativo de bicicleta que está muito na moda? Sim. Qual é a sua profissão? Sou advogada. Muito tempo sentada? Bastante. E você usa elevador ou escada no dia a dia? Ah, escada, décimo sexto andar, não dá para ir. Ou escada não, elevador, não dá para ir de escada no décimo sexto. Nem uma vez por semana? Não, mas aí no metrô, entre a estação de trem e o metrô, geralmente é de escada e não a rolante, a fixa. Que legal. Então, essa é a dica que eu te dou, usar um pouco mais a escada. Por exemplo, faço um andar de escada e o restante de elevador. Dois andares e depois o restante de elevador. Obrigada. Combinado? Combinado. Encontramos o Thomas andando de bicicleta aqui na avenida. Thomas, você sempre usa a bicicleta para trabalhar? Sim, todos os dias. E hoje em dia, se eu fosse ter que absorver o custo de pagar um estacionamento, ficaria inviável. E aí, dessa forma, eu consigo vir em menos tempo sem pegar trânsito e eu ainda não tenho custo nenhum. Olha, é uma ótima opção. A opção do Thomas não foi para ter exercício físico, mas foi para melhorar a qualidade de vida, não é? Com certeza. E o legal também é que eu consigo calcular exatamente o tempo. Então, por exemplo, eu moro no Paraíso e eu sei que no relógio, como eu faço sempre esse trajeto, eu demoro exatamente 45 minutos daqui até o meu local de trabalho aqui na minha casa. Olha, adorei a ideia. Vou adquirir, então. Eu super recomendo. Pessoal, nós estamos aqui onde eu tenho a escada rolante e a escada. De 10 pessoas, a Nina foi a única que eu encontrei que escolheu subir pela escada. Nina, você sempre usa a escada? Sempre uso a escada. É muito difícil usar a escada rolante, na verdade. E isso é um hábito ou é uma estratégia para ter mais atividade física no seu dia a dia? Virou um hábito, mas é uma estratégia para ter atividade mesmo. Legal, muito bom. Topa subir comigo, Nina? Vamos lá. Bora. Vou encerrando a matéria. E a mensagem que eu tenho para vocês é que sempre dá para a gente fazer exercício. Mesmo no trabalho. Exercício físico é saúde. Bora? Bora. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma O que é isso?